Olá meus amigos e minhas amigas, é com imensa satisfação que eu recebo vocês com todo carinho aqui no meu canal Meu canal chegou aí gente a 326 mil inscritos, muito obrigado gente E eu quero deixar aqui meu forte abraço a todos vocês, tá bom? Peço que vocês que estão chegando agora, analise bem o canal antes de ir embora Analise bem, são quase 700 vídeos já, buscando aí nada mais nada menos do que passar o meu conhecimento àqueles que precisam Olá meus amigos, bom dia Quem fala aqui é o Ricardo de Volta Redonda, cidade do Rio de Janeiro É um grande prazer estar falando com vocês Como vocês podem ver aí atrás, tem uma obrazinha sendo construída Aqui, tem umas colunas prontas pra ser enchida Outras já foram enchidas já, tá aqui prontas O motivo desse videozinho É porque a minha profissão na verdade é motorista Mas através de um grande ser humano Que apareceu no Youtube Criou um canalzinho aí muito bom pra gente aprender a lidar com a obra, construção civil Deus que continue abençoando eternamente essa criatura É um ser humano fantástico Através dos vídeos dele Eu tenho aprendido muita coisa Tenho feito coisas que jamais pensei de poder fazer um dia, sozinho Tô construindo essa casinha aqui pra mim, sozinho Como vocês podem ver É uma casazinha bem grande E aqui no chão já tem um traçozinho de areia A filmagem não tá muito boa porque eu não sou muito bom nisso Mas eu só vim dizer que tô muito feliz de poder estar levantando essas paredes E agradecer demais aí esse cidadão aí, essa criatura fantástica Que se chama José Maria Lima Um abraço amigo Deus continue te abençoando E que você continue sempre assim ajudando aquelas pessoas que necessitam como eu Falou amigo? Um abraço, fica com Deus Esse aí foi o meu recado Acredite gente É É só fazer com fé Determinação e capricho Que a gente consegue tudo Um abraço a todos aí Tenha um bom dia, uma boa semana aí Valeu Maria Bom dia Essa é a minha obra que eu tô fazendo Não sei se o vídeo vai ficar legal Mas aí ó Essa é a minha futura cozinha Se Deus quiser vai dar certo Vai dar concluído Se você achar que o vídeo tá bom Você pode colocar no seu canal Valeu Um abraço Eu tô fazendo aqui Através de você Bom dia Pois é O testemunho desse rapaz aí gente É onde me deixa maravilhado Desses meninos aí que tão fazendo aí ó Me deixa muito contente Um testemunho desse me impulsa a fazer vídeo Porque eu estou acreditando cada vez mais que eu tô sendo útil E essa ferramenta que eu tenho nas mãos Que o YouTube lançou pra nós em fazer canal Em passar instruções pra quem não sabe Gente isso é maravilhoso Isso é grandioso As pessoas não tem dimensão O quanto é bom você ser ajudado As pessoas não tem dimensão O quanto é legal você chegar numa oficina Prestando de um parafuso Pra parafusar uma madeira Alguma coisa E o mecânico ir lá e achar um parafuso E te dar As pessoas não tem dimensão Isso vale ouro Entendeu? Isso porque você tá precisando naquele momento Você satisfez a necessidade com o parafuso Isso é muito bom Beleza meus amigos? Ficamos por aqui Espero o seu like Espero que vocês aí nos ajudem aí A compartilhar os nossos vídeos Pra pessoas que precisam Se o seu vizinho está precisando de uma ajuda Se ele não tem condições financeiras De pagar um profissional Indica o canal pra ele Indica minhas dicas Meu canal gente é uma videoaula Meu canal não é um canal pra debater Que eu sou melhor do que ninguém Porque é bom só Deus Nós somos falhos Temos defeitos Mas eles estão buscando ajudar esse povo aí Essa nação que precisa De alguém pra ajudar Então se você conhece muito Vamos ajudar Vamos transformar o nosso conhecimento em videoaula Vamos aproveitar essa ferramenta aí que é o Youtube Pra ajudar o próximo A quem precisa Tá bom? Fazendo sem esperar nada em troca Entendeu? O que a mão direita der A esquerda não pode saber Então é assim Vamos fazer a nossa parte De deixar que Deus Ele fará tudo por nós Um forte abraço Ficamos por aqui Espero o seu like Se quer se inscrever Ative aí o sininho Pra todos os vídeos Cair diretamente pra você Tá bom? Um forte abraço Tchau, tchau Fui minha gente Até o próximo vídeo Tchau